É ficar água na boca Quando eu olho pra você É ficar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer Tem dó de mim, rapaz Assim que dói demais Você comigo é muito bom O teu amor é sempre meu Sou uma estrela Precisando do teu céu Vem pros meus braços ser feliz Vem pro meu colo chamegar Me dá um beijo Meu desejo é te amar É ficar água na boca Quando eu olho pra você É ficar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer Tem dó de mim, rapaz Assim que dói demais Fica doido de prazer Você comigo é muito bom O teu amor é sempre meu Sou uma estrela Precisando do teu céu Vem pros meus braços ser feliz Vem pro meu colo chamegar Me dá um beijo Meu desejo é te amar Seaboard Seaboard Seaboard